Eu sou aquela lenda que uns trouxas sepultou Baixa as armas e baixa a guarda E avisa a moçada que o bruto voltou Essência do mato, ciência das modas Logo solitário do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu, aqui tem história Por que que você tá tão diferente agora? Ando dormindo pouco, negando o esquema Por causa de uma cha peluda, do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco, que chega dá pena É pacapaco, pequeno Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai, esse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai, já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz, ai ai, esse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai, já que eu perdi esse trem É pacapaco, pequeno Goiás Eu boto fé nas bandida que usa chapéu e botina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior, seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá De batom vermelho, paieiro na boca O olhar morteiro de quem quer mais uma noite louca E a vítima sou eu, o cenário é a roça É linda, perfeita, é água, é gostosa Essa noite, tudo vai acontecer E o colo do pai, tá disponível pra você Que cadecer roça no breu Eu não dispenso a parte, o negócio é que eu Eu boto fé nas bandida que usa chapéu e botina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior, seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá Logo no morador de cidade grande Onde o ódio aparece a maldade se esconde Achei a morena que tava de bota Chapéu com um olhar de brilhante Já anunciei a casa, o carro, a moto e o casaco de lã Eu chego aí de manhã, troquei a poste Na dó de rã Ô nega, cê promete pra mim que sua roça é meu quintal Ô nega, eu só fumo paiol daqueles que é bem natural Com você eu sinto que tudo posso Foi maior negócio, você e eu Então olha e me diz que o mundo é nosso Que a roça é nossa e seu beijo é meu É que o sol já bateu na janela Beijo favela, põe na panela, cuscuz e amor O fogo cê sabe quem tem É o mesmo que queima com seu cobertor Uou, é o LP falando de amor Eu tava lá na roça e vi uma estrela cadente Olhei pro céu e pedi um amor pra vida inteira E olha quem tá na minha frente Meu presentinho de Deus e essa vaqueira Será que será que ia pedir demais Alguém que me entenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Ou pequena ou a pequena Uma vidinha sertaneja Entenda que esse é meu jeito Estrela me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Se vier estrela Me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem do agro Se vier eu caso Cris também é te amo Só pro peão Ela pede pra levar tapinha no pancadão do fazendinha Ela sabe que nerd é patrão Nossa é melhor valendo um milhão Ela quica gostoso, ela sai do asfalto Pra bater tua bunda na estrada de chão Chamou a magna que planta beat Cole hit que te faz enlouquecer Nós dois é o feat Pega meu tank Suja meu papo todo de batom Ela não resiste quando o Cris no beat Solta esse hit no som Pananapapanapapanapapanapapan Desenu novinha galopando no pião Só pro peão Ela pede pra levar tapinha no pancadão do fazendinha Só pro peão Ela pede pra levar tapinha no pancadão do fazendinha Chapéu e borda e vários no pé Criada roça já sabe quem é É a boiadeira, né? Tem de age lida Mas também de age louca E hoje eu tô no pique de bebê Beijar na boca Bebê, cê sabe Tá correndo risco Com esse roxinho no pescoço Como é que cê nega que ficou comigo? É um combo ferico Chapéu, cabelo comprido Chá de cama e de sumiço que te faz enlouquecer É na roça ou na cidade Viva a vida de verdade Pode crer que a boiadeira é difícil de entender É na boca deles Eu sou assunto Quando a gente chega Para tudo Na boca deles Eu sou assunto É a boiadeira da roça pro mundo É na boca deles Eu sou o meu Felipe Amoriz Felipe Amoriz Zengia Session, pai Kai o DJ No beat Meu capitão Três por três Ô boiadeira Não tenho laço Mas com meu beijo com certeza eu te amarro Não tem fazenda Mas tem meu carro Que é uma BM e tem uns 600 cavalos Tu me leva pro interior Eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião A gente faz em cima do trato Eu sei que tu é bruta Mas num ouvidinho aguenta As boiadeira que senta Amo a putariazinha Sem sentimento Tu vem no galopamento O jeito é que eu pego mó viagem Tu de chapéu e calcinha Tu vem no rapaz Oiôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo novinha da roça Foi tua sentada que me derrubou Que me derrubou Fazendinha Session Onde chegou o nosso som do interior Fazendinha 3 é nóis de novo Olha onde chegou o nosso som do interior Fazendinha 3 é nóis de novo